Representantes do governo federal e das secretarias de saúde dos estados e municípios se reuniram em Brasília para discutir ações de prevenção e controle da dengue no país. O Ministério da Saúde está em constante monitoramento e alerta para o aumento dos casos e mortes pela doença. Preocupado com o avanço no número de casos da dengue em todo o país, o governo federal se reuniu nesta terça-feira com representantes de saúde estaduais e municipais para discutir e apresentar as ações de prevenção e controle da doença. Esse ano no Brasil, entre a semana 1 a 4 de 2024, nós já tivemos aproximadamente 218 mil casos prováveis de dengue, com 15 óbitos confirmados e 149 estão em investigação. Isso representa para a gente, comparado ao mesmo período do ano passado, um aumento de 233% e temos até o momento uma taxa de letalidade de 0,9%. A vacina contra a dengue é importante, mas não podemos e nem devemos abrir mão dos outros cuidados. O controle do mosquito Aedes aegypti é a principal forma para evitar a dengue e o governo quer intensificar as ações e reforçar a importância da conscientização sobre as medidas de prevenção. E a principal delas é não deixar a água parada. Não podemos esquecer, 75% da transmissão ocorre dentro das casas. Então, esse apelo para um trabalho de governo, mas também dos cidadãos, das cidadãs, de cada família, para cuidar desse ambiente. Nízia Trindade também destacou a importância da união de esforços para o Brasil controlar a doença. Temos que ter, seguramente, essa ação coordenada nas duas pontas. Evitar a proliferação dos mosquitos, cuidar para essa prevenção desde casa e, ao mesmo tempo, organizar a nossa rede de atenção. E, para isso, nós estamos trabalhando e estaremos discutindo isso até a nossa comissão intergestora na quinta-feira para termos ações combinadas, Ministério da Saúde, estados e municípios, de modo a fazer frente da melhor maneira possível na estruturação da rede de atenção para cuidar das pessoas de forma adequada. E reforçou que a vacina contra a dengue, que será aplicada na população de 16 estados e do Distrito Federal, a partir de fevereiro, será importante, mas não a solução para combater a doença. Nós incorporamos a vacina que denga, que é um fator de importância e de esperança também, mas que não terá um impacto nessas situações de agora. É importante, não é frisar isso, não terá um impacto. A vacina é aplicada no intervalo de tempo de três meses, então isso significa um tempo mais longo de proteção e como já foi amplamente noticiado, com uma oferta pelo laboratório produtor, o laboratório Taqueda, muito restrita para que ela seja uma solução diante de uma situação de emergência.